Olá, eu me chamo Isadora Luisa Ferreira Martins e eu sou acadêmica do terceiro ano do curso técnico integrado ao ensino médio de refrigeração e climatização no IFSUL Campus Venâncio Aires e também sou bolsista no projeto de pesquisa Projeto Educa IF, Inovação na Rede Pública de Ensino de Venâncio Aires por meio das tecnologias na educação. Nós vivemos em plena era digital com muitos avanços tecnológicos em diversas áreas da nossa vida. Porém, infelizmente, ainda a educação e algumas escolas apresentam uma certa timidez ao tentarem inserir essas tecnologias na educação e ao tentarem inserir coisas novas e inovarem nos processos de aprendizagem nas escolas. E além dessa certa timidez, também foi percebido que muitos alunos, principalmente das séries finais da Rede Municipal Pública de Ensino de Venâncio Aires, apresentam uma certa dificuldade nas disciplinas de matemática e ciências da natureza, disciplinas básicas do ensino fundamental. Então, pensando nisso, olhando para esses dois problemas, a timidez que as escolas têm ao tentarem inserir as tecnologias na educação, seja por falta de investimento ou incentivo, e esse problema dos alunos, essa dificuldade que eles apresentam nessas matérias específicas, é que o projeto desenvolve o seu objetivo. A partir disso, o projeto propõe o uso de tecnologias e metodologias ativas para tornar mais efetiva essa construção do conhecimento do estudante das séries finais da Rede Municipal de Ensino Fundamental de Venâncio Aires. E para isso, a inserção do software Scratch na sala de aula, para o uso dos educadores e dos estudantes. Nós criamos e desenvolvemos atividades dentro dessa plataforma, e elas são disponibilizadas posteriormente para os professores e para os alunos. Todas essas atividades são criadas a partir da necessidade dos professores da Rede Pública Municipal de Ensino. Portanto, a metodologia do projeto é dividida em quatro etapas, onde a primeira é a formação da equipe do projeto, onde nós pesquisamos e aprendemos um pouco mais sobre o Scratch e como aplicá-lo em sala de aula com os professores e com os alunos. A segunda etapa é a da pesquisa bibliográfica, onde pesquisamos e estudamos mais sobre o assunto do projeto. A parte três, a terceira etapa, é o desenvolvimento das atividades, onde a gente vai executar tudo o que foi pesquisado e tudo o que foi tido dos professores e dos alunos. A parte quatro é a postagem dessas atividades no nosso site e no canal no YouTube. O site do projeto é facilmente encontrado, é só digitar Educa Ife no Google que você já vai ser direcionado para o nosso site, onde tem todas as atividades que a gente já desenvolveu. Essa é um exemplo de uma atividade multidisciplinar, onde a gente abordou enigmas numéricos da matemática e alguns tópicos básicos da história, como o Egito, dinossauros e etc. No site também você pode conferir os nossos vídeos que estão no canal, os nossos vídeos explicativos. Nesses vídeos, basicamente, a gente mostra como o jogo funciona por dentro. Sendo as atividades do projeto 100% online e gratuitas, os professores relataram que a disponibilização dessas atividades e desses materiais foi algo que facilitou muito o acesso deles a esse tipo de ferramenta para suas aulas, principalmente nesse período de aulas remotas. Partindo de uma solicitação dos professores e dos estudantes atendidos pelo projeto, o projeto de pesquisa desenvolveu uma ação de extensão visando formar e orientar os alunos e os professores atendidos pelo projeto sobre o Scratch e sobre a temática do projeto. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá.